Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Maravilhoso ser amigo de Deus, mas a pergunta que eu quero fazer hoje pela manhã é, você geralmente abre o seu coração e fala para Deus como você se sente? Isso é fundamental em nossa experiência cristã. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus para orar e falamos, ó Deus maravilhoso, Deus bendito, grandioso, Tu podes todas as coisas. E às vezes fazemos uma oração bonita, elevada e Deus está muitas vezes ali esperando e dizendo assim, tá, e você vai falar o que você sente para mim ou não? É engraçado tocar nesse ponto, porque muitas vezes isso parece uma contradição. Confiar em Deus, mas se sentir destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma profunda fé. Primeiro, ele acreditava em Deus. Segundo, ele acreditava que Deus ouviria sua oração. E terceiro, ele acreditava que Deus o deixaria dizer como se sentia e ainda assim o amaria. Eu quero ler aqui, Salmo 116, versículo 10, diz assim, ó. Cri, por isso falei, estou completamente arruinado. Davi aqui abriu o coração dele para falar a Deus como ele se sentia. Agora eu quero trazer mais dois textos da experiência de Jó. Jó 7,11 Por isso, não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó 29,4, na nova versão internacional, diz assim, Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Aqui, Jó está abrindo o coração e falando como ele se sente. E se nós, muitas vezes, estamos nos sentindo tristes, amargurados, ou, às vezes, sentindo que Deus está distante, nós precisamos abrir isso em oração ao Senhor. Senhor, embora eu esteja passando por todas essas coisas, às vezes parece que Tu estás tão distante de mim. Senhor, eu quero sentir novamente a Tua presença. Essa oração verdadeira e genuína toca o coração de Deus e nos enche de fé cada vez que a fazemos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.